Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas aqui em Paris, 18 horas em Maputo, 15 horas na cidade da Praia. A marcar a atualidade desta sexta-feira, dia 28 de janeiro, estão os líderes da CDAO, que decidiram suspender o Burkina Faso depois do golpe de Estado Militar da passada segunda-feira. Os portugueses elegem no próximo domingo um novo governo para o país, eleições antecipadas depois do Parlamento não ter validado o Orçamento Geral do Estado. Vladimir Putin considera que o Ocidente não teve em consideração as exigências russas para acalmar a tensão em torno do conflito com a Ucrânia. No controlo técnico desta emissão está Dushko Sekulitsch e o Jornal começa agora. Após três horas de cimara virtual, os líderes da CDAO decidiram suspender o Burkina Faso depois do golpe de Estado Militar da passada segunda-feira. Os chefes de Estado oeste africanos não tendo para já adotado mais nenhuma outra sanção. Os militares golpistas José Maria Neves, presidente de Cabo Verde, detalha aqui as decisões hoje tomadas pela CDAO. As decisões que foram tomadas vão no sentido de uma condenação veemente do golpe de Estado e a exigência da libertação imediata do presidente Cabo Verde e garantia da sua integridade física. Também a exigência da restauração da ordem constitucional. Os chefes de Estado e do governo da CDAO decidiram enviar já amanhã uma delegação dos chefes de Estado maior das Forças Armadas da região para fazer a primeira avaliação da situação. E na segunda-feira também irá uma delegação ministerial para analisar a situação e apresentar o relatório aos chefes de Estado e do governo. Na quarta-feira, no dia 3, haverá uma nova cimeira que terá lugar em Acre, uma cimeira presencial dos chefes de Estado e do governo para tomada de decisões definitivas e elaboração de propostas que deverão ser apresentadas na cimeira dos chefes de Estado e do governo da União Africana, que terá lugar nos dias 5 e 6 em Addis Abeba. As palavras de José Maria Nevas, aqui o presidente de Cabo Verde, a detalhar as decisões hoje tomadas na cimeira virtual dos líderes da CDAO. Nos últimos dias, o preço do barril de petróleo tem estado no nível mais alto desde há 7 anos, a rondar os 90 dólares por barril. Um aumento relacionado, nomeadamente, com o receio de falhas no fornecimento devido à crise russo-ucraniana, como explica o economista angolano Carlos Rosado. A causa mais próxima deste aumento e, sobretudo, de ultrapartagem da barreira psicológica dos 90 dólares por barril, o máximo desde 2014, tem a ver com a tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Os mercados têm receio que possa haver uma ruptura de abastecimento e, portanto, havendo uma ruptura de abastecimento, é óbvio que o petróleo acaba por beneficiar um eventual agravamento do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Mas, antes disso, a OPEP+, os países da OPEP+, outros países, entre os quais a Rússia, creio que em 2020, por aí, se tiram um corte na produção de petróleo. E esse corte está a ser reposto gradualmente. E a OPEP+, está com dificuldades na produção. As cotas que os países têm não estão a ser cumpridas. A produção está abaixo dessas cotas. Portanto, temos aqui uma oferta muito apertada, uma procura a aumentar pelo desconfinamento, pelo otimismo que há relativamente ao fim da pandemia. Mas, depois, temos uma oferta restringida por razões de capacidade dos países produzirem, nomeadamente dos países africanos, é o caso da Nigéria, é o caso também da Angola. O economista angolano Carlos Rosada, aqui ao microfone, de Liliana Henriquez. Em Portugal, último dia de campanha, com vista às eleições legislativas antecipadas, domingo, 19 partidos participam neste escrutínio, que deve encontrar uma solução para a atual crise política. Na Aidea Ribeira, nossa enviada especial a Lisboa, tem mais informações. Neste último dia de campanha, o PS e o PSD realizaram a tradicional descida do Chiado, em Lisboa. A capital portuguesa foi também a escolha do LIVRE, Chega, PAN e CDS-PP. Já o Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e CDU rumaram ao Norte para apelar ao voto dos eleitores da cidade do Porto. A mais recente sondagem aponta para uma vitória ligeira do PS, embora um dos barómetros fale num impacto técnico. A sondagem da Universidade Católica indica que 36% das intenções de voto vão para o PS, enquanto o PSD mantém os 33%. O Bloco de Esquerda, o Chega e a Iniciativa Liberal surgem com 6%, a CDU conta com 5% das intenções de voto e o CDS-PP, Livre e PAN, com 2%. Estas eleições decorrem num contexto de crise sanitária provocada pelo novo coronavírus. Muitos eleitores votaram antecipadamente e neste domingo os eleitores, em isolamento, vão poder sair de casa para exercer o direito de voto, mas devem usar máscara e respeitar as regras de distanciamento. Dezenove partidos concorrem nestas eleições legislativas antecipadas que devem retirar o país do impasse político no qual está mergulhado depois do Parlamento não ter validado o Orçamento Geral de Estado. De Lisboa para a RFI, Neide Ribeiro. Síria, apesar de as forças curdas terem anunciado que retomaram o controle da prisão síria atacada pelos jihadistas, há uma semana, esta quinta-feira, foram relatados novos confrontos no estabelecimento. Dezenas de jihadistas estariam ainda barricados no local. Karina Branco. A situação continua confusa e as informações saem a conta gotas. Na quarta-feira, após seis dias de combates, as forças democráticas sírias, dominadas pelos curdos, anunciaram terem retomado o controle total da prisão de Guayran, em Asaké, no nordeste da Síria. Um dia depois, houve relatos de novos confrontos no interior da cadeia e dezenas de jihadistas estariam barricados no local. As forças curdas teriam encontrado entre 60 e 90 jihadistas escondidos numa aula da prisão e anunciaram a rendição de 3.500 membros do autodenominado Estado Islâmico. A 20 de janeiro, o grupo atacou esta prisão, onde estão detidos milhares de jihadistas, tendo sido registrados 235 mortos. Esta foi considerada a ofensiva mais importante do grupo desde a sua derrota na Síria em 2019 e os analistas temem que seja uma etapa para o reaparecimento do grupo que recuou para o deserto sírio desde a sua derrota. Vladimir Putin considera que o Ocidente não teve em consideração as exigências russas para acalmar a tensão em torno do conflito russo-ucraniano. O presidente da Rússia falou esta manhã com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, a quem apresentou o seu descontentamento. O Moscou vai agora analisar em detalhe as propostas do Washington e da NATO antes da adoção de novas medidas. Por seu lado, o presidente francês garante ter exortado o seu homólogo a respeitar a soberania dos Estados. Emmanuel Macron e Vladimir Putin acordaram ainda à manutenção do diálogo sobre as questões relativas à segurança europeia. Os quartos de final do Capirato Africano das Nações começam amanhã. Já não há seleções lusófonas na prova. Agné Bissau ficou pela fase de grupos e Cabo Verde perdeu nos oitavos de final. Em entrevista à RFI, Carlos Ponca, defesa Cabo Verdeano, diz que saiu da prova com um sentimento de frustração. O sentimento é frustração. Nós saímos disso é com uma frustração. Nós todos vemos o que aconteceu no campo. Fizemos o nosso possível e impossível. 11 contra 11, pronto. Já sabíamos que era difícil. 11 contra 11 e depois 11 contra 9. É pior ainda. É uma sensação, claro, primeiramente orgulho. Orgulhoso dos meus colegas, orgulhoso da equipa técnica, orgulhoso do que fizemos no campo. Mas é um sentimento de frustração porque são coisas que nós podemos controlar. Arbitragem do núcleo podemos controlar e pronto, sofremos com isso. Como se olha para a fase de grupos, por exemplo, o regresso do Cabo Verde ao Cano teve pontos positivos. Tivemos muitos pontos positivos porque, olha, nós desde saímos de Cabo Verde, nós nunca tivemos o grupo coeso, o grupo todo junto. Nós treinámos com 10 jogadores, treinámos com 7 jogadores. Já chegamos a treinar menos 3 guarda-redes porque, lá, Covid, em viagens. Nós chegamos aqui até o missa principal conseguir passar a transmitir uma imagem, transmitir as ideias dele. Mesmo porque o adjunto, ok, está ali, ele sabe das coisas, mas o missa principal transmitir as ideias dele. Tivemos de esperar isso para aí uma semana porque o missa estava de Covid. Depois voltou outra vez, deu em Cabo Verde positivo, voltou a dar positivo aqui nos camarões. Então foi difícil, foi uma coisa muito difícil e, claramente, é um orgulho o que é que fizemos. Mas é nesses palcos que tem que estar Cabo Verde? Isso é claro, isso é, com certeza, eu vejo o melhor, né? Porque, pá, individualmente, não sei. Porque, às vezes, as coisas aconteceram, não sei se no próximo cano posso estar, não sei se volta a seleção. Mas isso é uma coisa que tem sido falada e tratada depois, é um sentimento meu. Mas, com certeza, Cabo Verde vai estar na próxima fase, na próxima cano e vai ser uma coisa maravilhosa. E, quem sabe, também vamos no Mundial. Era Carlos Ponque, defesa Cabo Vordiano, aqui entrevistado por Marco Martins, o nosso enviado especial aos camarões e o ponto final neste jornal. Aos camarões e o ponto final neste jornal.